Música Forte abraço pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Band Sport. Estamos juntos mais uma vez com o Tete a Tete. Hoje estamos aqui no Itaim, na capital paulista, e vamos conversar com o diretor proprietário da Academia Estação Fitness. Ele tem 30 anos de vôlei, 20 anos de seleção brasileira e foi um dos grandes personagens da conquista da medalha de ouro do vôleibol brasileiro nos Jogos de Barcelona. Aliás, foi a primeira medalha de ouro de uma modalidade coletiva. Estou falando do Marcelo Negrão. Marcelo, primeiro eu pergunto pra você o que significa a palavra vôleibol na sua vida? Nossa, primeiramente, Theo, é um prazer estar aqui hoje. Prazer é nosso. Quando você me convidou, sem dúvida e sem pensar duas vezes, eu aceitei esse convite. Queria dizer pra você que eu sou um fã seu também. Muito obrigado, eu que sou seu fã, cara. Hoje a gente está trabalhando junto, fazendo alguns jogos junto, você narrando, eu comentando. E sempre fui muito fã, sempre ouvia você narrando futebol e essa oportunidade que eu estou hoje na Band, juntamente com o Band Esportes, me deu essa abertura de poder trabalhar junto com você. Que é um prazer muito grande. Fico muito honrado. Sem brincadeira, eu sempre curti muito. A gente só escuta aquela voz, aquele lance no futebol, emociona a gente. E hoje realmente é um grande prazer estar aqui hoje com você. Prazer, meu. Isso eu gostaria de deixar bem claro. Depois, Theo, o que você falou em relação, você perguntou em relação ao vôleibol. Vôleibol pra mim é tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu conheci a minha esposa, onde eu tenho dois filhos maravilhosos, graças ao vôleibol. Eu tenho hoje negócios graças ao vôleibol. A história que eu criei e a personalidade que eu sou hoje perante a população, perante essa geração, essa molecada aí. O exemplo que eu sou hoje, que tem que tomar muito cuidado, foi graças ao vôleibol. O vôleibol me deu tudo. Tudo aquilo que eu consigo, as portas que me abrem, é graças ao vôleibol. Nossa, eu não tenho mais palavras em relação ao vôleibol. É tudo, é tudo. Acho que tá grudado comigo ali, vôleibol, não tem mais como eu sair. E a gente vai falar muito sobre vôleibol aqui no Band Sports, no Tete a Tete de hoje. Segura aí que é jogo rápido. Voltamos aqui no Band Sports com o Tete a Tete. Hoje um programa mais do que especial, porque estamos conversando com o medalha de ouro do Brasil no vôlei, o Marcelo Negrão. Marcelo, o que você lembra daquela final nos Jogos Olímpicos de Barcelona, Brasil e Holanda? O que você lembra? Não, vou ser mais direto. Conta pra gente como é que foi o seu saque, como é que foi o último ponto do Brasil e a comemoração daquela medalha de ouro. Até eu lembro de tudo como se fosse hoje. Impressionante, estão aí quase 22 anos, mas a gente não esquece. Momentos como esse, não tem como sair da memória. Então o que aconteceu? Lembro que nas reuniões técnicas, vou começar desde o começo, sabe, Theo? Bacana. A Olimpíada, quando a gente foi pra lá, primeira vez, nosso time saiu daqui, não vou dizer desacreditado, mas era um time muito novo, um time muito jovem. Você tinha 19 anos, né? Eu tinha 19 anos, acabaram de fazer 19 anos. Quer dizer, era muito novo, a gente sem experiência e a gente jogava contra as outras seleções, contra Cuba. Cuba era um terror pra gente. A Itália, na época, tinha acabado de ser campeã mundial em 1990 e era um timaço. A gente parava pra assistir o jogo da Itália e a gente ficava, nossa, eu queria, eu te juro, é engraçado, eu queria ter sido italiano. Porque era uma coisa maravilhosa, a organização que os caras tinham de bloqueio, de movimentação. Eles que inventaram o bloqueio triplo, porque até então era difícil você ver uma equipe fazendo bloqueio triplo. Eles inventaram o bloqueio triplo e fazia muito bem. Geralmente era, quando a gente queria imitar, era um soltando de um lado, outro soltando, era aquele desastre, né? E a Itália muito bem organizada, os caras jogavam muito. Tinha o Joel de Espanha, que era o cubano, que fazia a minha posição. Ficava impressionado com a pancada e altura que ele atacava. Ou seja, fomos pra aquela Olimpíada e era a primeira Olimpíada da gente, mas com o intuito de participar. De ver como que ia ser, de ver como que tava o nosso nível e pensando aí na Olimpíada de Atlanta, né? Nunca pensando em ganhar, mas jamais, isso é verdade seja dita, né? E o que aconteceu? Chegando lá na Vila Olímpica, aquele mundo maravilhoso que é uma Vila Olímpica, o Zé, ele teve uma... O Zé Roberto, que era o treinador. O Zé Roberto, o treinador que hoje é da seleção feminina, né? Então ele falou assim, olha, vamos se concentrar, isso aqui é um mundo maravilhoso, é uma Disneylândia pros atletas e realmente é. Os atletas têm que ficar muito espertos. Tinha comida, bebida, gente bonita. É um mundo assim que você fala, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Tudo de graça, né? Tudo aquilo que você quer comer, MM, máquina de MM de graça, máquina de Coca-Cola de graça. E você via nos cantos assim, as máquinas, você podia lá se servir à vontade. Loja da Nike na época, dando tênis, então você chegava lá, tênis de graça, corte de cabelo, que você que fala, né? Tá na grife. Tá na grife. Pô, corte de cabelo, os melhores cabeleireiros ali na hora. E o Arnold Schwarzenegger desfilando pela vila, ele era o chefe de delegação dos Estados Unidos. Coisas assim que vão acontecendo, o U2 fazendo show lá também. E o Zé, ele falou assim, olha gente, a gente tá numa Olimpíada, a gente sabe que tem tudo isso, vai ter a hora pra isso. Mas antes de mais nada, vocês estão representando a seleção brasileira, vocês têm que representar da melhor maneira possível, porque não é mais um campeonato qualquer, não é mais um amistoso, não é nada disso. E antes da Olimpíada, vai uns seis meses antes, a gente falou assim, quer saber, vamos se reunir aqui, vamos realmente fazer o que tá sendo pedido, vamos levar a coisa séria. E realmente começamos a treinar. Pesado, mas muito pesado mesmo. Começamos a levar exatamente o que o técnico tava falando, o Zé tava falando, o preparador físico tava falando. Começamos a fazer o que eles estavam pedindo, acreditar no trabalho dos caras. E aí começou. Aí a gente fala, meu Deus do céu, vamos pra Olimpíada agora. Aí chegou na Olimpíada, o que aconteceu? Primeiro jogo lá, se eu não me engano, acho que Rússia. Aí pegamos na chave Rússia, Holanda, Cuba, os três mais fortes, pô, tudo na mesma chave, só saía, se não me engano, dois daquela chave. O grupo foi maravilhoso, o grupo se ajudava o tempo inteiro, os reservas ajudando o titular o tempo inteiro. A gente ia comer, Théo, você tem uma ideia? Aí o Zé falava assim, olha, se serve, cada um pega aquela comida que acha que deve pegar, vem pra cá, quando o último chegar, a gente senta e a gente começa a comer. Quando o último acabar, todo mundo levanta junto e todo mundo vai pro quarto junto. Se alguém quer dar uma saída, quer, deu fome mais à tarde, vai todo mundo lanchar junto. Ou seja, começou a criar uma identidade, uma união muito grande da gente. Coisa que os caras não estavam acostumados no mundo do vôleibon antigamente, Théo. Não tinha esse negócio de abraçar, cumprimentar. Na hora do ponto. Na hora do ponto. O bacana, pra você ter uma ideia, eram os russos. Os russos, o que acontecia? O cara atacava, mas dava uma puta porrada na linha dos três metros, uma cravada. E o cara saía na marra. Cheio da marra. Cheio da marra, entendeu? O cara, a gente, putz, meu, olha esse cara. Gostei desse mal, o cara é mal, entendeu? Gostei do estilo desse cara, vou querer imitar. Só que não dava. Por quê? Nós somos latino. Latino é toque, latino é abraço, é vibração, faz um ponto e sai correndo. E a gente queria impor esse ritmo de jogo, que nem os russos, e não conseguia. E o nosso vôleibol só piorando. Aí o Zé Roberto falou assim, olha, não dá, cara. Vocês têm que ser vocês mesmos, entendeu? Não tem esse negócio de querer imitar o outro. Pô, sejam vocês, cara. Aí a gente falou, aí quer saber, vamos jogar do jeito que a gente joga. Inclusive, fui até para alguns times na Itália, e nesses times da Itália, os caras queriam que eu passasse como que era essa vibração. Aí, só para você ter uma ideia, fiz um ponto jogando na Itália, eu estava jogando com o Russo na Itália, você pode jogar com vários jogadores, né? Estava no time lá com os caras, aí fez um ponto, eu pá, tapia na bunda do cara, né? O cara, o que é isso? Eu comecei a... Eu falei, não, não, fica tranquilo, o cara no Brasil é assim, cara. E o Marcelo, como é que foi a decisão? Como é que foi aquele último ponto? Então, aí, para resumir, né? Muita gente pergunta, pô, como você, como que foi aquele último ponto? O que passou pela sua cabeça? Eu só pensava no seguinte, Théo, eu vou dar o meu melhor, porque eu não sei a hora que esses caras vão vir para cima. Então, eu tenho que o tempo inteiro acelerar, eu não posso dar moleza, veio uma largada, eu não posso chegar nessa largada, ah, deixa cair, a próxima eu pego. A gente se quebrava, entendeu? Não, mas é uma largada, está 10 a 2, os caras não vão chegar em vocês nunca. Eu ia lá me matando, tentava pegar aquela bola. Eu ficava, pô, sabe, o jogo está fácil, calma. Não tinha essa, Théo, porque a gente ficava o tempo inteiro achando que os caras iam chegar, iam chegar, iam chegar. E daí aconteceu o que aconteceu, a gente atropelou. Você desceu a mão, sabe? Ficava sempre, né, pô, se eu vacilar agora, pode ser a oportunidade que eu vou estar dando a esses caras crescer. Então, eu pensei no seguinte, eu pensava no jogo, Théo. Depois que a bola caiu no chão, depois que eu vi aquela galera correndo um para cá, um para lá, que eu me liguei, eu falei, meu, ganha uma Olimpíada, cara. E o que mudou na sua vida depois dessa medalha de ouro, Marcelo? Até então, nós não éramos conhecidos. Até então, o time eram jogadores novos. O vôleibol não era tão difundido aqui no Brasil, tinha o seu espaço, mas não era ainda o que acabou virando. Para você ter uma ideia, antes da Olimpíada, a gente foi jogar no Ibirapuera e a gente, poxa, preparado ali para a galera tal, aí estava do lado de fora do ginásio, uma carreata de ônibus, gente, uma fila gigante. A gente, nossa, vai estar lotado hoje, né? E aí você faz o aquecimento, mas você sai de baixo. A gente, lá embaixo, vamos lá, vamos lá, vai estar lotado. Quando a gente sai assim, ó, meu pai, minha mãe, pai, mãe do Maurício, só os familiares naquele ginásio enorme. Mas cadê o povo, cara? Não, é que está tendo show do Ahá. Lembra do Ahá? Lembro, lembro. Então, vocês terem uma ideia, não era assim uma coisa, né? Aí o que aconteceu? Quando a gente ganhou, fomos jogar no Ibirapuera de novo. Aí aquela mesma coisa, né? Aí eu lembro que a gente estava na fila para entrar lá de novo, aí os carinhas vão, ó, se liga que vai ter show do Ahá de novo, aí para sacanear, para não dizer que aquela galera era nossa, né? Mas daí não, quando a gente subiu, aí aquela explosão, aquela multidão, coisa que a gente nunca tinha visto na vida. Eu te confesso, Teu, na hora que começou a tocar o hino, arrepiava, arrepiava, arrepiava. Aí daí a gente começou a se ligar o que a gente tinha feito. Eu lembro de estar indo no shopping e cheguei no shopping normal, né? Fui passear, tinha namorada e tal, fui passear no shopping. E aí daqui a pouco chega uma, Marcelo Legrão, autógrafo, Marcelo Legrão começou a juntar, Teu, começou a juntar, 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 juntar. E aí os seguranças do shopping começaram a ficar em volta de mim aqui assim. Eu nunca neguei autógrafo, pelo contrário. Aí o cara chegou e virou assim, Marcelo, vai embora, pelo amor de Deus. Desculpa, mas a gente não estava preparado para receber você aqui. Eu falei, pô, cara, olha o que eu virei, entendeu? Eu não tinha noção, Teu, juro por Deus, não tinha noção. Então, aos pouquinhos a gente vai caindo a ficha do que você é, do que você usa e o pessoal começa a reparar, começa a falar, começa a querer te imitar. Mas não tinha noção nenhuma, Teu, nada, nada, nada do que a gente acabou fazendo. Segura aí, daqui a pouquinho tem muito mais Marcelo Legrão aqui no Tete a Tete, aqui no Bande Esportes. Estamos de volta aqui no Bande Esportes com o Tete a Tete, hoje conversando com o nosso medalha de ouro, Marcelo Legrão. Legrão, você já falou sobre a conquista, o que virou a sua popularidade depois, aí eu te pergunto, você ganhou muito dinheiro no vôlei? Não, Teu, o vôlei não dá muito dinheiro. Na época... Na época, não é? É, na época. Hoje, vai, a gente pode dizer que dá um dinheiro bom, mas não é um dinheiro igual o futebol, Teu, não se compara. Antigamente o cara ganhava o quê? Vai, o equivalente hoje, uns 30 pau por mês. O top. 300 mil reais, 300 mil dólares, às vezes, quando você conseguia ganhar. E na época, eu lembro que tinha, o dólar oscilava muito, chegou uma época até que o real valeu mais que o dólar. Então, não é que dava para você ganhar. E era o teto lá fora, eles colocavam esse teto de 300 mil dólares. Lá fora também. Lá fora também. Aqui era 300 mil reais na época e lá fora 300 mil dólares. Hoje, lógico que os valores foram mudando, se eu não me engano, tem jogador ganhando até um milhão de reais. Aqui hoje, ano. No Brasil. No Brasil, ano. 100 mil reais por mês, tá? Não é ano. E você teve uma interrupção na sua carreira com uma cirurgia no joelho. É, Teu, eu tive um problema sério no joelho, tive uma lesão que, eu digo assim, tem males que vêm para bem. Aquele ditado que muita gente repete e tal, mas esse ditado realmente funcionou para mim, Teu. E eu explico o porquê. Estava jogando, estava na minha melhor forma física, estava no auge, estava na época na seleção. Tive uma lesão onde a rótula, se o pessoal puder pegar na imagem aqui, a rótula foi a mesma coisa do Ronaldinho. Um fenômeno, a mesma coisa. A rótula saiu do lugar, vem parar aqui no meio da coxa. E aí os médicos falaram, olha, são dois anos de recuperação e realmente foram dois anos. Só que eu tinha 28 anos, dois anos de recuperação são 30 anos e o meu esporte é muito salto. Então como é que eu ia voltar a ter a mesma impulsão, o mesmo salto? E uma coisa que eu tinha muito forte era justamente isso, a força do ataque. Você chegava a 3,60, né? 3,60, foi Guinness Book isso daí. E seu saque era 150 km por hora, mais ou menos. O ataque, né, Teu, o ataque. Eu não sei como eles mediam, mas diziam. Eu sei que, graças a Deus, eu tive uns resultados bacanas, expressivos individualmente. Fui para o Guinness Book na velocidade de ataque. O Guinness, pela altura, o alcance, 3,60 metros, que ninguém alcançava na época. E um jogo que eu consegui 74 pontos numa única partida. Se você pegar da regra de hoje, Teu, são 3 sets jogando sozinho, entendeu? Hoje o melhor atacante faz no máximo 20 pontos. Então você imagina 75 pontos naquela época. Eu aí, nesse meio tempo, eu parei de jogar. Vamos dizer assim, ninguém me contratou mais, eu não tinha mais contratos nenhum. Tive que me virar, Teu. Foram dois anos ali ralando, dois anos que eu aprendi o valor do dinheiro. Dois anos que eu sabia quanto que era o valor do pão, do leite. Esse meu cabelinho ruim aqui, o neguinho cobrava 30 conto para cortar. Eu ia lá, pô, me dá a maquininha aqui e eu cortava de graça, entendeu? Porque começou a pesar, cara. Imagina você ficar dois anos sem receber nada, sem perspectiva de voltar a jogar nada. Então foram dois anos assim que realmente eu aprendi. Nesse meio aí, o que aconteceu, Teu? Eu comecei a dar aula de vôlei em algumas escolas, aprendi a dar aula de vôlei, lidar com a molecada. Depois de dar aula de vôlei, me apareceu uma oportunidade muito boa, coisa assim rara, que foi o seguinte, a Ubra, que não existe mais, lá do Rio Grande do Sul, eles me convidaram para fazer a minha recuperação. Me deram essa oportunidade, me chamaram para lá. No começo, sem ter grana nenhuma. Só o fato de eu me recuperar, de me dar um preparador físico e um fisioterapeuta o dia inteiro, para mim já estava o suficiente, porque até então eu estava sem ninguém, eu estava, vamos dizer assim, abandonado. Ninguém ficou, vamos te dar um preparador, vamos voltar, vamos resgatar você, vamos te recuperar. Não, pelo contrário, machucou, machucou. Um abraço, tchau, um abraço. E aí, Théo, aí é que vem a coisa boa, né? Que eu vou te contar o porquê do Males que vem para bem. Como eu era um cavalo, vamos dizer assim, eu saltava muito e dava muita porrada. Quando eu comecei a jogar de novo lá na Ubra, saltava isso aqui. Se tivesse uma gilete no chão, me cortava, você tem ideia. Então, eu queria jogar muito e eu tinha que colocar a bola e fazer o ponto do mesmo jeito. Então, o que aconteceu? Como não era um cara muito habilidoso, comecei a ter que ser um cara mais concentrado no jogo. Então, o bloqueio subia, eu explorava a mão do bloqueio. O bloqueio subia, eu esperava ele cair para poder atacar. Para poder atacar forte, sem ter a impulsão, tinha que ter mais força no braço e mais velocidade no braço. Então, eu comecei a treinar mais encaixe de bola, mais força no braço, mais velocidade de bola. Então, o que eu fazia? Eu olhava a cara dos caras mesmo, mirava lá e dava com tanta... Às vezes, até atacar de mão fechada, Théo. Com tanta força que na outra, o cara já ia meio assim, entendeu? Eu tirava a mão e eu ia e tentava acertar o cara da defesa, mas com tanta força também, para o cara a bola espirrar ou estourar e a bola ir longe. E o que aconteceu com isso? Eu comecei a virar um jogador técnico. E, aos pouquinhos, a força da minha perna foi voltando. Realmente, o trabalho dos caras da Uber foi fantástico. Quando eu comecei a saltar melhor, então, aí você imagina... Você com a técnica, você com a força... Exatamente. A técnica e a força. Nossa, eu estava jogando um voleibol e aí a Itália me viu, me viu jogando. Eu fui campeão em seguida no Campeonato Brasileiro. A Itália me viu e já me puxaram para lá de novo. E aí eu fui para lá, foi uma experiência excelente. Joguei muito bem lá. E daí o Japão me viu jogando também, me chamou para o Japão. Aí eu fiquei um ano no Japão, joguei no Japão também. Uma outra experiência muito boa. Voltei para a Itália depois do Japão. E aí meu filho nasceu. Aí joguei mais um ano na Itália. Era muito frio na Itália na época. Joguei em Ferrara, cidade que estava... Era muita neve, muita neblina. E o meu filho tinha problema de respiração. E com esses problemas me levaram a falar assim... Bom, acho que eu vou voltar para o Brasil. E aí eu vou tentar um novo esporte, que é o vôlei de praia. E você se deu bem no vôlei de praia? Então, Theo, eu posso te dizer o seguinte. Eu estava indo no caminho certo. Estava indo bem. Estava gostando muito. Pelo fato de ter jogado na quadra, a força física que eu tinha era muito grande. Precisava do fato da adaptação. Precisava perder peso. Perdi peso. Cheguei a pesar quase que 90 e poucos quilos com 5, 7% de gordura. Uma coisa impressionante. O vôlei de praia realmente seca. E estava muito bem. Quando eu consegui essa adaptação, porque na praia tem o seguinte. Você joga de manhã. Dali a uma hora você joga de novo. Dali a tarde você joga de novo. Então, a gente que vem da quadra, a gente não está acostumado a aquece, esfria, aquece, esfria. Você vai, aquece de uma vez, joga, acabou, vai embora. E na praia não. Tem muito esse aquece, esfria. Então, sofria muito com dores musculares, adaptação. Você joga na praia descalço. O movimento que você faz na areia, você tem que puxar a areia com o pé. Então, a musculatura embaixo do pé dói muito. Você está de tênis, você faz o movimento do tênis. É muito diferente. Essa adaptação levou aí uns dois anos que eu tive de adaptação. Mas quando eu consegui me adaptar, aí é que vem a coisa boa. Comecei a dar resultado. Por quê? Juntou a força que eu tinha, a técnica que eu tinha na quadra. Eu fui campeão do Challenge. Só não tinham algumas duplas principais que estavam jogando o campeonato mundial. Mas dentro ali, sei lá, de 50 duplas, 60 duplas que formam o circuito, eu consegui ser campeão. Então, tinha futuro. Tinha futuro. Nesses 30 anos de vôlei, você fez muitos amigos? Eu vou te falar que a gente tem colegas de trabalho. Mas amigo, amigo, de você sair, de te ligar no teu aniversário, de participar. Perguntar se você está bem, como é que está, é difícil. Um ou outro, às vezes, liga pelos comentários que a gente tem feito. Poxa, bacana, estou vendo você comentar. Que legal. Mas é difícil. Também tem o fato de a gente morar muito longe um do outro. Um mora no Rio de Janeiro, outro mora em Minas, outro mora no Rio Grande do Sul. Quando a gente se encontra, é uma festa muito grande. Mas assim, eu não tenho aquela intimidade com os caras como eu tinha antes de... Poxa, tua mulher, teu filho, como é que está? Eu sei quem é. Entendeu? Amizade, amizade mesmo. É complicado. É um meio muito competitivo, Théo. É um meio muito complicado e muito rápido. Só passam os melhores. E os melhores que eu te falo não são 12, não são 18, são 6, são os titulares, aqueles caras realmente bons. Entendeu? É muito difícil, Théo. É um querendo pegar oportunidade do outro, é um querendo ganhar a posição do outro. E é lógico, não é que não criam inimizade, mas criam a competição e depois, quando você está no teu ambiente familiar, não é que você fica se ligando, entendeu? É complicado. Você trabalhou com os dois treinadores que vários destacaram, mas esses dois foram os mais vitoriosos do vôlei, o Zé Roberto e o Bernardinho. Faz uma análise desses dois treinadores. Os dois, sem dúvida, são os melhores do mundo, Théo. Um é mais calmo, consegue conversar com você com mais calma, está preocupado em relação a, de repente, você não está jogando bem como que está a sua vida, como que está a família, como que está o seu dia a dia, por que você não está rendendo muito bem. E o Bernardinho é muito mais profissional. Pelo menos a relação que eu tive lá, o tempo que eu fiquei lá com ele, ele se preocupa muito no, eu estou pedindo isso, o resultado tem que ser esse. O que você vai fazer aqui fora, a gente não tem muita relação, muita abertura para chegar, pô, e aí, entendeu, vamos conversar, não, ele é um técnico, você respeita ele como técnico, a figura dele lá e acabou, entendeu, o Zé Roberto não, o Zé Roberto é mais de, como se fosse um, vai, um paizão, um paizão, um paizão teu, eu posso dizer de paizão porque ele é bem mais velho que eu, né, então um paizão, então você chega lá, abraça ele, pô, Zé, faz uma brincadeira e tal, é esse estilo só que muda, mas em termos de conhecimento, pelo que eu te falei, os estudos é entregue, os melhores estudos para os dois, tecnicamente, os dois são excelentes, muito bons, não tenho o que falar em relação a isso. Para fechar, o vôlei te deu tudo aquilo que você queria? Você se realizou totalmente no vôlei? Tudo, Théo, só sinto de não ter conseguido ir para uma Olimpíada jogando vôlei de praia, era a única coisa que eu queria, era a única coisa realmente que faltou, tentei, tentei, eu te juro, tentei, mas o nosso país não encara, agora, de repente, com a medalha, a gente começa a encarar o vôlei de praia e vou ser até mais sincero, o surf começou a ganhar agora, o Medina começou a ganhar, o Gabriel Medina começou a ganhar, porque a gente começa a se ligar, mas a gente tinha uma imagem de surfista, não, esse cara aqui só quer saber de vida boa, pelo contrário, os caras vão lá e ralam pra caramba, entra no mar, 5 horas da manhã, aquele gelo e tem que ralar muito, entendeu? A mesma coisa vôlei de praia, então eu sentia muito esse negócio de, ah, você quer jogar vôlei de praia nada, você quer ver a mulherada na praia, entendeu? Então ainda tem essa, né, esse preconceito ainda que eu acho que vai mudar muito e aí quando algum atleta de vôlei chegar pedindo patrocínio, pedindo apoio, de repente os empresários começam a acreditar também que é um bait esporte que é chance de medalha e a gente vai ver isso nessa Olimpíada agora, né? Marcelo, obrigado. Valeu. Parabéns pela sua carreira, você é monstro. Parabéns a você também, valeu. Um abraço. Um novo encontro com o Tete a Tete no próximo domingo aqui no Band Sports. Um forte abraço e cuide-se bem.